Salve galera, professor Leandro aqui para mais uma aula para vocês aqui no canal e hoje eu trago aqui uma ferramenta muito interessante para você criar artes online então basta você acessar o site canva.com é uma ferramenta online, então não há necessidade de você instalar nenhum software então para você que não quer instalar nada pirata ou mesmo instalar programas você pode utilizar o Canva, o link para acessar o Canva está aqui na descrição do vídeo e você tem que se registrar, então clicando aqui em registre-se você pode se registrar com o Google, com a conta do Google que provavelmente você já tem aí ou com o do Facebook ou se for a sua escolha registrar com o e-mail eu não vou me registrar aqui porque eu já sou registrado no Canva e uma coisa muito bacana que você tem aqui no Canva é que você já parte de algo pronto então você já parte de algo pronto isso é muito importante, muito interessante, principalmente para quem não está acostumado com o design então você entrou aqui, você precisa criar um cartão de visita então aqui, nesse primeiro campo aqui já tem para você então tem stories do Instagram, cartão, sua história, que seria stories, currículo documento a 4, cartão de visita e assim vai postagens para o Instagram, currículos já pronto, logotipos é bem verdade que se você fizer um logotipo numa ferramenta como essa aqui a chance de outra pessoa ter um logotipo igual é grande mas pode servir como um ponto de partida, como eu disse então stories, apresentações, certificados então você precisa bolar um certificado do zero não, aqui já tem certificados prontos que você pode só alterar o nome alterar o nome do curso e assim por diante propostas, miniaturas do YouTube, as famosas thumbnails então já tem aqui um ponto de partida convites para batizado, para uma festa de aniversário bacana, né? Esses vídeos aqui a gente vai ver num próximo vídeo aí, tá? Numa próxima aula que a gente faça aqui para vocês no YouTube são vídeos curtos para redes sociais, tá? Então não se empolgue com esse título aqui, vídeos não se empolgue com esse título, vídeos, tá? cardápios, então você tem um restaurante, uma lanchonete, né? você precisa de um cardápio, então já tem aqui a arte pronta a arte do canal do YouTube, né? então você criou um canal no YouTube ele não tem a arte, né? lá em cima, aquela arte bonitona você já pode partir daqui também, né? e assim por diante, tá galera? então isso aqui que é o bacana o Canva, ele trabalha com uma possibilidade gratuita, tá? e tem os planos, tá? tem os planos aqui, Pro, Enterprise, Education, tá? então assim, nós vamos trabalhar aqui no YouTube com o plano gratuito então eu vou escolher hoje um cartão de visita até para mostrar para vocês até onde vocês podem chegar com o gratuito então aqui nós temos uma tela branca e aqui nós já temos os prontos então aqui já tem, ó, cartão de visita de fotografia cartão de visita de yoga cartão de visita de música cartão de visita de DJ cartão de visita de buffet e assim vai Web Designer, tá? então, deixa eu ver aqui eu vou escolher um de Web Design ó, aqui tem alguns modelos ó, eu vou pegar esse aqui então esse aqui seria um cartão de visita daqueles que tem frente e verso, tá? então eu vou aplicar ambas as páginas ó então ele tem aqui, ó, página 1 do cartão e o verso, tá? então eu vou mudar aqui, ó olha, dois cliques aqui em cima vou colocar o meu nome pronto Web Designer gostei agora você pode tá vendo aqui apareceu uma dica ali, né? que você pode desagrupar você pode selecionar aqui e alterar a fonte, tá? já aparece aqui quando tem essa coroazinha, então já faz parte do plano pago então aí você não pode usar ó, você poderia utilizar outro estilo de fonte sem problema nenhum ok? ctrl z tá valendo aqui também tá? deixa eu deixar aqui o... como tava antes que eu achei legal vamos dizer que você não gostou desse Web Designer ser laranja você pode trocar a cor aqui, né? sem problema nenhum aqui o tamanho da fonte certo? negrito itálico então tem todas aquelas opções de texto aqui em cima e agora aqui eu queria que vocês dessem uma olhada é... que aqui tem um... como se fosse uma malha, né? escrito Canva tá? então ele te ofereceu uma imagem interessante né? pra... pro cartão de Web Designer porém vai sair com isso aqui é uma marca d'água, né? então aqui se você clicar em remover marca d'água o que que vai acontecer? ele vai te oferecer um plano pago do Canva ó tá? então ó uma imagem Premium essa imagem aqui é considerada então Premium né? e ele tá te oferecendo a 5 reais então você pode ignorar e trocar né? alterar a foto basta arrastar e soltar uma foto ou vídeo em cima do elemento atual para substituí-lo tá? então você tem aqui os elementos então você pode pegar um elemento desses aqui 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 vale a mesma coisa então se você tem aqui uma coroazinha você não pode usar né? ou melhor você pode usar né? mas não é gratuito tá? então deixa eu ver se a gente consegue achar algum aqui então em vez de usar essa imagem você poderia utilizar essa essa imagem aqui eu vou clicar aqui nessa imagem vou dar um delete tá? então aqui gente tem ó fotos tá? separado por fotos figuras vídeos tá? então você pode é... vir aqui em elementos e você pode também fazer uploads tá? upload seriam coisas que você quer subir aí do seu computador tá? então você pode fazer o upload você vai aqui em dispositivo você pode pegar uma imagem que tá no seu computador para usar esse elemento não ficou muito legal né? deixa eu procurar aqui então ó por web aqui vamos ver se tem alguma coisa poderia né? utilizar uma uma foto tá? aí você pode reduzir aqui nos cantinhos aí eu poderia apagar aqui posso utilizar uma imagem poderia utilizar um gráfico como esse aqui tá? aqui tem uma borda amarela você não gostou dessa borda amarela clica pode ir mais pro clássico mais pro azul que é tecnológico eu trocaria daí esse webdesigner colocaria no mesmo azul pra fazer uma uma comunicação na página 2 você faz as alterações então que você quiser então aqui estão os dados né? então vamos mudar aqui pra azul então assim você quer fazer uma coisa muito rápida já tá tudo pronto tá? isso que é o legal eu vou trocar então aqui em vez de usar esse símbolo deixa eu ver se a gente consegue utilizar um uma outra uma outra ó ó esse computadorzinho aqui ficou legal tá? então tem como a gente fazer esse tipo de coisa aqui você tem um serviço de imprimir cartões tá? e realmente você já tem o orçamento aqui tá? 50 cópias são 38 reais 100 cópias 51 34% de desconto e assim vai ou se você quiser só baixar esse arquivo você vem aqui na flechinha você pode baixar em pdf pra fazer a impressão ou se você preferir jpg ou png eu vou baixar aqui em pdf pra mostrar pra vocês vou baixar pergunta aonde você quer baixar e aqui logicamente ele sempre pergunta pra você se você não quer comprar aqui agora foi uma dica mesmo gere um link de compartilhamento mas normalmente ele faz uma oferta então vamos dar uma olhada agora no pdf tá aqui tá aí o pdf a frente e o verso do cartão beleza? se você gostou dessa aula dá um curtir se inscreve no canal deixa aqui embaixo o que você quer ver aqui no canal quais os assuntos que você quer que eu aborde e compartilha com os amigos ok? um grande abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade tchau